Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Acorda plena assim Só com ele aqui né filho, porque Não tava assim não, tava Não tava assim não Eu não tava não Valores, passando para lembrar que amanhã tem Galinho Pois é, e eu vou ter O meu bailinho lá no galinho E você não pode deixar de ir Leva a família toda, porque a gente vai dançar Muito, vai se divertir muito Leva os pichucos, tomo caracterizado Mesmo de caipira, que eu quero ver Pra gente dançar e se divertir A partir das 4 horas eu estarei no palco Vai ter Daniel Vieira também, vai ter parque de diversões E vai ter lojinha da Lore também pra vocês Gastarem um pouquinho de dinheiro Gosta assim ó, quando Tem um palma aqui ó Isso quer dizer o que? Que você emagreceu E vai usar a saia assim mesmo? A gente vai dar um truque Pra poder tirar a foto bonitinha Mas essa saia vai continuar E não pode lascar a saia Não, porque ela já não tá lascada Ela não precisa de lascar mais Ela já Se lascar mais aqui E a composição nova Sérgio Sérgio Tá traumatizado né Menino Que bonita Mas menino Tô pronta Eu vou ter que tirar esse nodo aqui Comigo Você tem a cabeça muito grande Dá pra deixar o topo Aí Tá linda Pronto Ajeitar o cabelo e botar uns grampinhos assim Pronto Ele vem me visitar gente Toda vez que ele vem me visitar Ele faz isso aqui comigo ó São caixas de chocolate Fora os outros que tão dentro da geladeira Olha isso Fim de semana de ver Que o escravo vai ficar suave Se nós chamar sei que elas vêm E dá no paletinho Era de ladinho Pra eu samba Eu falo sobre esse pontinho E com ela Eu tinha sempre uma transa garantida E não eu chamo ela Aqui com ela Eu tinha sempre uma transa garantida E não eu chamo ela Aqui com ela Eu tinha sempre uma transa garantida E não eu chamo ela Você é gravida A culpa sua não é minha Foi você que não é a Bebeca Eu vou ter que tirar uma transa garantida Eu tenho uma transa garantida Amo toda Amo toda Amo toda Amo toda Amo toda Amo toda Somos o que amigo? Shopping Shopping Todo mundo amanhã Cantando Isso ai viu Não era pra ser Não era pra beber? Amo toda final de semana, agradecer a galera da Juarez, muito obrigada, viu? Vou botar aqui o Instagram deles, eles alugam casas incríveis aqui, tem várias casas gente, vou mostrar um pouquinho dentro da casa pra vocês ó, tudo já tem aqui, tudo a gente não se preocupa com nada é uma mão na roda ó, que linda aqui ó parte de cima ó, que incrível, gente mais um quarto, essa casa tem cinco suítes bebezinha outro quartinho outro quartão